Se você tá me escutando agora, né? Se seu coração tá batendo, se você tá respirando, né? Se você tá vendo esse vídeo, é porque tem passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Todas essas funções do nosso corpo são controladas por corrente elétrica. Passagem de eletricidade pelo nosso corpo pode ser uma coisa muito boa. Na verdade, o nosso corpo funciona por energia elétrica, só que também pode ser uma coisa muito ruim, né? A energia elétrica pode causar danos seríssimos até a morte, né? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Convidei a professora Carmen, de Biologia, pra conversar um pouco com a gente sobre a função da eletricidade no nosso corpo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da eletricidade no corpo humano. Pois é! O nosso corpo, vocês sabem, que é considerado uma máquina elétrica. Por quê? Porque produz e conduz eletricidade. Essa condução de eletricidade, ela é facilitada por conta da constituição do nosso organismo. Nosso corpo, ele é constituído um pouquinho mais de 60% de solução salina. Essa solução salina facilita e muito a condução da eletricidade. Solução salina é o soro fisiológico que está presente no nosso organismo. Todo ser vivo é formado por célula. Nós somos seres vivos, somos formados por células. Agora, do que são constituídas as nossas células? De moléculas, né? Molécula de gordura, molécula de proteína, molécula de água. E essas moléculas são constituídas do quê? De átomos. Vocês se lembram em química? Os átomos, eles são formados por um núcleo. Ao redor deste núcleo, nós temos cargas negativas que estão em constante movimento. Então, daí vem a nossa eletricidade. Existe uma área do conhecimento que se chama biofísica. A biofísica, ela auxilia na medição de correntes elétricas produzidas no nosso corpo. Inclusive, essa medição, ela serve para diagnosticar doenças. Pensando nisso, se o nosso corpo tiver um equilíbrio elétrico, Esse equilíbrio elétrico vai estar relacionado com a nossa saúde física, mental e emocional. Toda essa questão elétrica tem como centro principal o nosso cérebro. Sistema nervoso central, lotado de células nervosas, que são os neurônios. Sistema nervoso central, e que irradia pelo corpo todo, células nervosas pelo corpo todo, Que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Bom, a maioria das células, elas são juntinhas, grudadas umas nas outras. Os neurônios não, as células nervosas não. Elas ficam um espaço uma da outra. E esse espaço não representa problema nenhum. Por quê? Um neurônio, quando recebe um impulso elétrico, Ele elimina uma substância que se chama neurotransmissor. Essa substância, quando chega perto, encosta na membrana do outro neurônio, Essa substância química vai ser traduzida num impulso elétrico, Que vai eliminar outros neurotransmissores, Para chegar a outras células nervosas. Gente, isso tudo em milésimos de segundo. Por exemplo, isso está acontecendo comigo. Para eu falar, meu coração bater, eu respirar, Esses impulsos estão acontecendo a cada segundo, a milésimos de segundo. Ainda falando da biofísica, que ajuda a medir, né? E diagnosticar doenças. Existem dois principais exames, muito conhecidos nossos, Que se chamam eletrocardiograma e eletroencefalograma. Esses dois exames, eles têm como objetivo verificar Se os impulsos elétricos gerados pelo nosso corpo estão corretos. Vamos supor, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele vai medir, vai colocar aqueles dispositivos, né? No nosso organismo e vai medir os impulsos gerados Para sincronizar o batimento do nosso coração. Que tem uma função extremamente importante, Que é enviar sangue para o corpo todo. E esses impulsos, eles vão ser medidos em milivolts. Bom, até agora nós falamos das interações positivas da eletricidade com o organismo humano. Mas existem interações negativas. Por exemplo, o choque elétrico. Muito obrigado, professora Carmen, pela ótima explicação. Como a gente viu até agora, a gente só está vivo porque tem eletricidade no nosso corpo, né? A eletricidade é fundamental para a vida. A gente não poderia falar, a gente não poderia respirar, a gente não poderia escutar, né? Sem ter eletricidade fluindo pelo nosso corpo. Nosso coração não bateria, né? Agora, como a professora Carmen falou, existe o lado bom da eletricidade, né? Mas também existe um lado ruim, né? A eletricidade pode ser muito prejudicial para a gente. Os efeitos do choque elétrico, ou seja, os efeitos da passagem de corrente elétrica externa pelo corpo, vão depender da intensidade da corrente. Então, a gente tem essa tabela que vai te dar qual que é o efeito biológico dependendo da intensidade da corrente. A gente pode ver na tabela que de 1 a 3 miliamperes, a gente já vai começar a ter a percepção da eletricidade fluindo pelo nosso corpo, né? Um leve formigamento. De 3 a 10 miliamperes, já tem a eletrização, né? Você já começa a sentir a passagem de corrente elétrica pelos músculos. Lembrando que os nossos músculos funcionam por corrente elétrica. É a corrente elétrica que faz o músculo contrair ou relaxar, né? 10 miliamperes, você já vai ter esse trabalho da corrente elétrica nos músculos já bastante perceptível, né? Então, como é a corrente elétrica que faz o músculo contrair, você vai agarrar, né? Ou repelir. Você já vai ter essa ação da corrente elétrica nos músculos bem perceptível, né? 25 miliamperes, parada respiratória, se a corrente atravessar o cérebro. De 25 a 30 miliamperes, asfixia, né? Do mesmo jeito que controla os músculos da mão, né? Do braço, também controla os músculos do pulmão, né? Então, você já não vai conseguir respirar. De 60 a 75 miliamperes, fibrilação. Nessa tabela, a gente pode ver os efeitos da corrente elétrica no corpo, da corrente elétrica externa, né? A gente pode ver que mesmo quando a corrente elétrica já é muito pequena, da ordem de miliamperes, não esqueçam que um miliamperes é um ampere dividido por mil, né? Você já vai ter efeitos biológicos aí. Como que a gente calcula a intensidade da corrente? Usando a primeira lei de Ohm, né? É claro que a gente também já estudou. A gente sabe pela primeira lei de Ohm que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor, no caso desta aula, o condutor é o nosso próprio corpo, né? Depende da resistência desse corpo. A resistência do corpo humano, ela pode ser muito variável, né? Ela pode variar de 100 mil a 600 mil Ohms, né? Isso no caso de um corpo seco vai depender de inúmeros fatores, vai depender de tensão muscular, etc. Mas ela pode ser bem mais baixa. No caso do corpo molhado, você pode ter uma resistência de 15 mil Ohms, né? Que é uma resistência bem mais baixa. E a primeira lei de Ohm diz que quanto menor a resistência, maior a passagem de corrente elétrica. Uma corrente entre 60 e 75 miliamperes pode gerar a fibrilação cardíaca, né? Muito bem. Uma pessoa teve uma parada cardíaca. O coração fibrilou, parou de bater. Ele vai ser socorrido e vai passar por aquele procedimento que a gente chama de desfibrilação. Nesse desfibrilador, vai gerar um impulso elétrico nesse indivíduo da ordem de mais ou menos 5 mil volts. É um impulso para que o coração seja estimulado a voltar a bater. Mas vamos supor que o coração voltou a bater, mas ele está meio descompassado, não está tendo aquela continuidade no batimento. Claro que vai depender de muitos outros exames, mas vamos supor que seja sugerido para essa pessoa usar dentro do organismo dela um aparelhinho que se chama marca-passo. Esse aparelho marca-passo, ele é gerador de impulsos elétricos. Ou seja, ele vai auxiliar o organismo a manter esses impulsos para o coração ter um ritmo contínuo desses batimentos. Um outro efeito da corrente percorrendo o corpo humano são as queimaduras, né? Isso você é perfeitamente capaz de explicar, porque na última aula a gente estudou o efeito Joule, né? O que é o efeito Joule? É o aumento da temperatura quando você tem corrente elétrica fluindo por um condutor, né? Quando a eletricidade usa seu corpo como condutor, ela vai aumentar a temperatura do seu corpo. Se você tiver muita eletricidade passando por ali, a temperatura vai aumentar demais e vai gerar queimaduras, né? Esse é um dos efeitos mais dramáticos quando há passagem de grandes quantidades de corrente elétrica pelo corpo. Por causa de tudo isso, é muito importante a gente tomar alguns cuidados ao mexer com a eletricidade. Primeiramente, sempre verificar se o circuito ali está desligado, né? Se não tem tensão passando pelo circuito ali que a gente está mexendo, seja numa instalação doméstica e tudo mais. Uma outra dica que pode ser importante é quando você for manipular alguma coisa que esteja ali eventualmente carregada com a eletricidade, né? Você usar apenas uma das mãos, né? Como a gente pode ver na figura aí, se você usa uma das mãos simplesmente, a corrente passa por essa mão e escoa para a terra, mas não passa pelo coração, né? Então, quer dizer, você poupa o seu coração, diminui radicalmente o risco de fibrilação cardíaca, né? Agora, se você usa as duas mãos quando você está mexendo em eletricidade, se passa uma corrente ali com uma intensidade razoável, essa corrente fatalmente vai passar pelo coração, né? Então vai ser muito mais arriscado neste caso. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido a aula e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.